Construindo um carregador de bateria com fonte de computador Antes de começar este tutorial, suponho que tenhas algum conhecimento em elétrica ou eletrônica e principalmente que saiba os cuidados necessários para trabalhar com circuitos ligados a rede elétrica. Erros nesse caso são potencialmente perigosos, podem levar a choques e até mesmo pequenas explosões. Se nada sabe sobre os procedimentos e cautelas necessários, não vá se meter a besta. Não corra riscos desnecessários. Baseado que tenhas o conhecimento, vamos a montagem. Para construir este carregador, você vai precisar de uma fonte AT ou ATX que tenha como circuito controlador, o circuito PWM, que seja o TL494 ou equivalente. O primeiro passo é identificar o integrado. Algumas das fontes tem mais de um integrado. De fontes com dois e até três circuitos integrados. O controlador é só um. Os outros normalmente são controladores de corrente ou outras funções. Deves procurar, antes de tudo, pelos circuitos integrados de código TL494. Na verdade, este TL494, que foi desenvolvido pela Texas Instrument, ele tem uma série de equivalentes. Tem o DBL494, IL494, GL494, SL494, Kia494 e um outro que é produzido pelos nossos amigos chineses, o KA7500. Todos esses são equivalentes, o procedimento é o mesmo. Se for um integrado diferente, o procedimento é outro. Não é deste tutorial. Então, não vá fazer o mesmo, que não vai dar certo. E podem ocorrer aí alguns outros problemas. O menor deles seria queimar a fonte. Feito isso, identificado, vamos iniciar a nossa montagem. Primeiro passo é testar a fonte. Claro, não vamos desmontar, mexer, cortar fio antes de testar se ela está funcionando. Para ligar a fonte AT, basta emendar os fios da chave na mesma posição de ligação, cuidado para não fechar curto na rede. Ou, se for ATX, basta emendar o fio verde em algum dos fios pretos. Feito esse procedimento, a fonte vai ligar, faça as medições, veja se ela está funcionando. Se não faz ideia do que seja a diferença de uma fonte AT e ATX, pesquise primeiro. Cuidado para não cometer nenhum erro nesse ponto. Já testada a fonte, identificado o tipo, ligada, tudo ok. Vamos a montagem propriamente. Vai se precisar dos componentes. Um suporte para LED. Um LED da cor de sua preferência que encaixe no suporte. Tanto faz o modelo tipo. Um trimpote ou um potenciômetro, são componentes equivalentes, de 10K. Um resistor de 15K. Um outro resistor de 680 ohms. E um conector Sindel, para que a gente possa ligar os fios para depois ligar na bateria. Isso providenciado, iniciemos a construção. O primeiro passo é furar a fonte. Utilize uma furadeira de bancada, se você tiver disponível. E faça os furos para instalar o suporte do LED, do parafuso, do conector. E uma chave liga e desliga, se achar necessário. Sempre lembrando, o ideal é utilizar uma furadeira de bancada. A furadeira de mão fica um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Com o devido cuidado, dá para fazer. Feito isso, em seguida, abra a fonte e limpe muito bem. Tire todas as limalhas de metal que caem dentro com o processo de furação. Essas limalhas podem botar em curto algum componente e botar afim na fonte. Então, cuidado, remova todas as limalhas. Passando para a etapa seguinte, remova os fios que não serão utilizados. Vamos deixar nesse processo somente os fios pretos e os amarelos. Deixaremos também um fio vermelho para ligar o LED. E, se for ATX, deixe o verde para ligar na chave liga e desliga ou direto em algum fio preto. Aí vai da sua preferência. Feito isto, a fonte está preparada para a adaptação. Mas nada vai ser necessário. Agora nós vamos acrescentar os componentes para poder regular a voltagem de saída. O primeiro passo dessa montagem, dessa integração, é identificar o pino 1 do circuito integrado. Do circuito integrado controlador, daqueles que falamos antes. Para identificar o circuito integrado, localize a marca, uma bolinha que marca o pino 1, ou o lado do circuito integrado que tem um rebaixo. Alguns circuitos integrados tem as duas, tanto o rebaixo como a marca. Alguns tem só o rebaixo, outros só a marca, tanto faz. Mas, identificado, conta-se sempre no sentido anti-horário. Então, o pino 1 é o primeiro da esquerda. Olhando de cima, como está demonstrado aí na tela, apontando qual é o pino 1. Isto feito, vamos iniciar soldando o trimpote, ou fio do potenciômetro, neste pino. No pino 1 do integrado controlador. Confess, confess, your terror of the deep. Loch Ness, distress, malignas what you keep. Loch Ness, protest, monstrosity. Loch Ness, confess to me. No Ministro. 7 7 7 É 110 20 Em seguida solde no pino central do trimpote ou do potenciômetro o resistor de 15K ligando o outro terminal em um dos fios terra, um dos fios pretos. A aparência vai ser mais ou menos esta. Em seguida instale o LED, atenção para a polaridade do LED, ligue o negativo do LED a um fio terra, um dos fios pretos e o positivo no resistor de 680R ligando o outro terminal do resistor no fio vermelho que deixamos. Em seguida vamos ao ultimo passo, que é regular a fonte, essa etapa da regulagem exige muito cuidado, cuidado para não esbarrar em outros componentes ou mesmo na tensão direta da rede que vem para a fonte. Utilize para isso uma chave plástica ou uma chave isolada, muito cuidado. Ligue o multímetro para medir até a gente atingir a saída de 13.8 desejada e inicie a regulagem. Se nesse processo a fonte não atingir os 13.8, fica abaixo disso, troque o resistor de 15K por um de 10K. Depende do circuito da fonte, esse procedimento é necessário. Em regra, o de 15K funciona bem. Nessa etapa da regulagem, como demonstração, nós elevamos até cerca de 15V, que é a voltagem possível extrair desse tipo de fonte, da fonte AT ou ATX. Mais que isso, é arriscado por conta dos capacitores de saída, que em regra tem um isolamento de 16V. Então, passados os 16V, a gente põe o risco de colocar em curta esses capacitores. Terminado o processo de regulagem, está pronto o nosso carregador. Ele pode ser utilizado para carga de baterias chumbo ácida, baterias de carro, a partir de 20A hora. Não evite utilizar para baterias menores que essa amperagem, menores que essa capacidade, pois que essa fonte pode ofertar picos de corrente de até 17A. Não é uma fonte de uma bateria de 8A, por exemplo, 8A hora muito descarregada, pode acabar fervendo. Então, muito cuidado, carregue a partir de 20A. Bateria de carro, caminhão, marco, enfim, baterias de 12V a partir de 20A hora. Baterias chumbo ácidas. É isso, está feito o carregador, feito um processo de reciclagem, um equipamento que certamente jogaríamos fora, pode ter uma outra utilidade, e bastante utilidade, dependendo aí da sua aplicação. Não esqueça de ver os nossos outros vídeos. Nós temos um outro que demonstra como testar a bateria. Se ela está em condições, usando apenas um multímetro, testa a bateria e o alternador. E um outro, mostrando como funciona o carregamento da bateria com esse carregador que acabamos de construir. Por hora é isso. Agradeço. 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 Lachnist, confess your terror of the deep Lachnist, distress, malign is what you keep Lachnist, protest, monstrosity Lachnist, confess to me Lachnist, confess your terror of the deep